Fim de semana Casa cheia Mas tem lugar para mais um Nenhum de nós fazia ideia Que amor assim não é comum Não trocava tesouro nenhum Esse pouco que pouca gente tem Tão caro e sem preço algum Esse tempo que guardo tão bem O tempo passa a gente avança Ainda ontem era criança Passamos essa vida a correr O tempo passa a gente dança A sorrir ninguém se cança Como éramos felizes sem saber Tardos de sol Amo e Semba Semba Estar junto de quem faz sorrir Coisas tão boas de recordar Olhar para trás faz-me pensar Olha para trás faz-me pensar Como é tão simples ser feliz Não trocava por tesouro nenhum Esse pouco que pouca gente tem Tão caro e sem preço algum Esse tempo que guardo tão bem O tempo passa a gente avança Ainda ontem era criança Passamos essa vida a correr O tempo passa a gente dança A sorrir ninguém se cança Como éramos felizes sem saber Ainda não tem mais 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 O tempo passa, a gente avança, ainda ontem era criança Passamos a essa vida a correr O tempo passa, a gente dança, é sorrir e ninguém se cansa Como éramos felizes sem saber Melhor que a vida tem, não dá para comprar Aceito o que já é teu, deixa-te levar Melhor que a vida tem, não dá para comprar Aceito o que Deus te deu, deixa-te levar Melhor que a vida tem, não dá para comprar Aceito o que já é teu, deixa-te levar Melhor que a vida tem, não dá para comprar Aceito o que Deus te deu, deixa-te levar